Vai bater pênalti? Vou, vou, vou. Aí, já disse que vai, viu? Bater pênalti, Rafael da Valéria. É isso aí. Paz e filhos, oferecemos os seguintes serviços. Passamos sua fita de videocassete para DVD. Gravação de comercial volante. Fita cassete para CD. Passamos suas fotos analógica ou digital e de seu celular para CD. Gravação de CDs e DVDs. Gravamos programas de televisão direto para o DVD. Digitação em geral. Fotografamos e filmamos eventos em geral com qualidade digital. Conheça os nossos pacotes promocionais nesse mês. Estamos ao lado da Escola José Luiz Aragão. Maiores informações ligue 9969 0125 ou 9403 7955. Primeiro gol nos pênaltis da equipe do Lama. Vamos lá, cobrança de pênaltis. Abrindo o placar da equipe do Grêmio Lamarão. Grêmio Lamarão abriu com Ed Gleison. Marca o primeiro gol de pênalti. Agora Ranieri. Ranieri, camisa de número 14, vai para a cobrança. Vai ser autorizado o Ranieri. Tem a oportunidade de empatar e a sequência de pênaltis. Cinco para cada lado. Prepara-se Ranieri para fazer a cobrança. Vai ser autorizado o hábito da partida. Vai lá, pede ao goleiro que fique em cima da linha. Vai ser autorizado. Prepara-se Ranieri. Autorizado, correu, bateu. Ed Gleison pegou. Se adiantou, mandou voltar. Eu, se estou apitando, não volto o pênalti que balança. Porque o goleiro adiantou-se. O goleiro que adiantou. Sim, mas valeu o gol porque ele voltou. Exatamente o que eu estou dizendo. Se perde. Se perde aí, como é que fica? Ranieri vai bater de novo. O critério da arbitragem foi errado. Ranieri correu. Autorizado, bateu. E o gol. Ainda bem que fez. Para acabar com a história. Não precisava mandar voltar. A bola já tinha entrado. É assim, o goleiro defender. Isso como normalmente acontece. A Joási agora para o Grêmio. A Joási para o Grêmio. 1x1 na primeira sequência de cinco. 1x1. Cada um já bateu uma vez. Prepara-se para a cobrança. A Joási camisa de número 8. Vai ser autorizado. Camisa de número 8 do Grêmio Lamarão. E a torcida do Lamarão está apreensiva do outro lado. Tem gente mandando unha. Como do Ceará também. Partiu a Joási. Pé esquerdo. Bateu. Bateu. Perdeu. Perde o pílote. Bateu no travessão. No travessão e no chão, Renato Costa. Bateu bem. A bola bateu no sobre o travessão. Caiu quase que dentro do gol. Mas não bateu dentro do gol. Perdeu. Salape Sontágio, Grêmio Lamarão. 1x1. 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 E o Toinho tem a oportunidade de fazer 2x1. Jogador do Ceará não quer nem ver. Tocaram ali um fogo animativo. Como é que chama isso aí, rapaz? Fogo de artifício. Fogo de artifício. No gramado. Toinho prepara-se para a cobrança. Vai ser autorizado. Partiu, bateu e o gol. Canto superior direito do Egilson, Renato. Bateu bem. Jogou lá no canto superior do Egilson. A bola forte e convertendo. Agora vai Zagrão, Renato. Não vai com muita pressa não, viu? Prepara-se, Renato, para fazer a cobrança. Responsabilidade nos pés do jogador. Renato tem que marcar o gol. Senão pode complicar mais ainda a situação do Grêmio Lavarão. Grêmio Lavarão, que pode perder o primeiro jogo nos pênaltis. Pode sair do campeonato em voto. Qual foi o time aí que não foi 100% nas cobranças de pênaltis? Com o Ceará. É, o Ceará. Então está dando o contrário aqui, né? Prepara-se, Renato. Autorizado, Renato. Bateu para fora! Para fora! Perdeu, Renato! Porque o cara tem que ir com personalidade para botar a moral para cima do goleiro, né, Renato? O que eu vou bater, eu estou aqui, hein? Prepara-se, Rafael, camisa de número 20. Pode fazer 3x1 e abrir uma larga vantagem. Autorizado, Rafael, no golejinho. O Zou partiu, Rafael, bateu, olha o gol do Ceará. Gol do Ceará. Se perder, agora acaba, hein? Se perder, aí o Cafurinha. Cafurinha. Você é brusco, o hino do Ceará. Está preparado, né? Vamos estar preparado para o Grêmio também. É, os dois preparados. Prepara-se, Cafurinha. Pode ser agora. Cafurinha, autorizado. Partiu, correu, bateu. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Diminui 3x2. Agora, gol do Júcio. Olha o personalidade. Cafurinha jogou no canto direito do goleirão Cleuton. E eu vou contar um negócio para você. Que personalidade tem esse Cafurinha. Que personalidade. O moleque novo, né? É isso, Deus. Se fizer, acaba, né? Porque mesmo que converte, seria 4x3, né? Exatamente. Exatamente. Se fizer, acaba, Renato. Bate bem, o Jessinho. O Jessinho é um ótimo cobrador de pênaltis. Se fizer, vai acabar. Jessinho para a cobrança. Expectativa. O Ceará pode ser campeão nos pés do camisa 10, Jessinho. Partiu, Jessinho. Bateu, acabou. Acabou, o Ceará é campeão. É campeão de 2 milhões de Ceará. A festa do Alve Negro de Vila. O título vai para o bairro São José. A festa tá feita. O ano passado é como um poder de goias. Dia a dia, tu confestas mais vitórias. Um time montado com os jogadores que fazem. Agora que gesto bonito do Lamarão. Todos os jogadores do Lamarão vão complementar a sua torcida. Que gesto bonito e a torcida aplaude. É isso que tem que ser feito dentro do futebol. Porque o Ceará foi campeão. Mas o Lamarão esteve na final e saiu como um fruto da competição. De entrega de premiações feitas diretamente ali. Pelos secretários, mas encabeçando o secretário do esporte, Cristóvão Colombo, juntamente com o secretário de finanças, Ailando Mariano. Da sua baixadinha no retorno, minha querida Netinha. Baixa mais um pouquinho. Beleza, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Beleza, beleza. Vou falar rapidamente com o Dudu, infelizmente, o jogo não poderia perder. O jogo não poderia perder, foi com os penas. E infelizmente, não é. Não está aqui dentro, ela pode um pouco. Beleza, Renato, acompanha aqui a premiação. Depois você pega o Dudu. Vamos lá. Acompanha a premiação ali, o Egílson Paralbo. Falando ali, recebendo nas mãos do secretário, Rádio Mariano. Em nome do Brasil, o Egílson Paralbo, que apresentou a vocês, esportistas. Esse prêmio ainda também da Prefeitura Municipal de Pouca. Baixa mais um pouquinho, Netinho. Só um pouquinho. Fundo musical. O campeonato é organizado. Desde o passado é tudo mais. Esse morreiro é o Egílson, recebendo a premiação aí. Foi realmente um grande destaque do esporte aqui em nossa região. Bom campo aí, Cuiça. Agora o Egílson, novamente, recebe uma premiação. Agora o Hugo, o Hugo do goleiro da final, né? Isso, o Hugo do goleiro da final. Novamente, o grego pelo secretário. E estamos falando também do... Os grandes contos aqui do nosso município. Vamos lá. Corrido. E sucesso para você. Tudo bem? Agradeço a todos vocês. A gente fez a entrega, foi o convívio. E é um grande esportista aqui do nosso psicológico, a melhor esportista. Agora a sequência continua. Vamos acompanhar direitinho aqui. Presidente do Grêmio Lamarão. Vai vir para receber aqui o Ciculira. O time em campo tem vitória segurada. Receber a premiação. Vamos lá. E é um grande esportista aqui. Chama a segurança aqui. É o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora. Para todo o torcedor. Está aqui o Vendor. Não só pelo Grêmio. Mas também aplaudindo pelos jogadores da equipe do Ceará